Ai que fotos legais da Disney, olha essa que legal, amanhã de manhã eu vou pedir minha mãe pra ir pra Disney de carro, vamos ver se ela deixa né, mas eu acho que eu tenho que dormir, já tá muito tarde, vou lá, ai que sono, vou dormir Ai, hoje é sábado, fim de semana, com certeza minha mãe vai deixar eu ir pra Disney, vou lá chamar ela, ai que eu tô muito ansiosa, será que ela vai deixar também? 3, 2, 1 e... Mamãe, acorda, mamãe, tô minha, acorda É, isso não é modos de entrar no quarto da sua mãe gritando que não é uma louca, que que é, você me mata do coração, menina, o que que aconteceu, caiu da cama, hein? Não, é que eu quero te pedir pra ir pra Disney Como que é? Pra Disney? Sim! Do nada que que é? Sim, eu quero pedir pra ir pra Disney, 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 uou! Que que é, mas a gente não planejou nada filha Mas mamãe, vamos Ah, você quer saber de uma coisa? O que? Você é uma filha muito boa e a gente vai pra Disney, vamos mudar as coisas então? Vamos! Vamos! Olha, hoje é sábado, amanhã é domingo, né? Vamos curtir o final de semana Então tá, aqui ó, só vou arrumar minha cama, a gente toma um café e a gente vai pra Disney, filha! Vamos! Ai, eu tô muito ansiosa! Já vamos agora, mamãe, vamos agora! Calma, Keké, tô arrumando a cama! Nossa, nunca pensei que seria tão fácil convencer minha mãe! Ah, Keké, vamos lá, eu tô animada também! Afinal de contas, a Disney é logo ali, né gente? É, é logo ali, nos Estados Unidos! Enquanto eu faço o café da manhã, vai lá arrumando suas coisas, filha! Tá bom, mamãe! Gente do céu, você quer ir pra Disney, mas não arruma suas coisas? Tô te esperando lá embaixo, filha! Tá bom! Demora não, hein? Ai, unicórnio, eu sempre quis conhecer a Disney, eu vou em todos os brinquedos, eu vou conhecer o Mickey, a Minnie, ai, que legal! Keké! O quê? Vem, vem tomar café, filha! Mas eu tô brincando com o meu unicórnio! Então a gente não vai pra Disney! Ah não, mamãe! Então vem, Keké! Tá bom! Meu Deus do céu! Mamãe! Oi, filha! Já vamos pra Disney, não vamos tomar café não, vamos pra Disney! Você tá com medo, minha? Eu tô morrendo de fome! Dormi que nem uma porca véia e agora você quer ir direto pra Disney, que tá doido! Sim, mamãe, eu quero! Olha só, Keké! O quê? Eu fiz um misto pra você, de presunto! Que delícia! Pega aí, Keké! Vou comer tudo! Isso, é! A gente tem uma longa estrada, uma longa jornada hoje, gente! Afinal de contas, a Disney não é tão perto assim, né? É, não é tão perto assim! A gente vai ter que atravessar o oceano praticamente! Isso, mas o nosso carro, ele é aquático, você sabe, né? É! Ele atravessa até o fogo, até vulcão! Até vulcão ele atravessa, Keké! Sério? Olha, vou trocar de roupa! Você já fez suas malas, Keké? Já! Você não empinhocou de ursinho não, né? Claro que não! Toda vez que a gente vai viajar, você coloca o seu unicórnio, sua barata, tudo enquanto há, pelo amor de Deus! Vixe, eu coloquei todas as minhas ursinhas de pelúcia! Como que é? Nada! Ah, mocinha, eu vou ver sua mala, hein? Não, não vai não! Não vai não! Então tá, Keké, vou lá trocar de roupa! Tá bom, vai lá, mamãe! Eu já tô com a minha roupa! Bora, Keké! Bora, mamãe! Vamos pegar o nosso carro aquático! Que a gente tem que atravessar um oceano ainda hoje, gente! Passando o quê? Passando o quê? A vida não vai fazer! Eu vou dirigir hoje, tá, mamãe? Não começa não, Keké! Ah, mamãe! A Disney é longe, fia! Já tô dirigindo! Tchau! Keké! Eu quero ir pra Disney! Tá bom, mamãe! Vai, dirige! Não, vai, Keké! Eu vou deixar você dirigir, já que a gente tá indo pra Disney, então você vai dirigir, gente! Tá bom! Onde eu tô com a minha cabeça, que eu tô deixando uma criança de 7 anos dirigir um carro pra Disney! Esse dia tá muito louco, né, Keké? Tá muito louco! Então, bora pra Disney! Uuuu! Dois mil anos depois... Chegamos na Disney, mamãe! Olha que lugar maravilhoso! Olha o castelo, Keké! Eu quero ver o Mickey! Eu quero ver o Mickey, Keké! Ai, já vou entrar! Calma, Keké! Controle se eu te perder aqui, eu nunca mais te acho, minha filha, que é muito grande! Eu sei disso! Essa Disney é incrível! Olha o castelo que eu tanto sonhei, Keké! Meu Deus! Mamãe, já achei o meu brinquedo favorito! Que brinquedo, Keké? Ai, que legal! Olha isso! Keké! Amei esse brinquedo! Controle-se, isso é só uma fonte, menina! Ai! A pessoa nunca vem na Disney e quando vem é só uma nota, né, gente? Mamãe! Qual brinquedo a gente vai primeiro? Aqui, aqui! Achei! 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 Aqui! 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 Tô me seguindo! Tô aqui, Keké! Ah, tem um brinquedo, uau! É dos planetas! Uou, Keké é um foguete! Gente, é meu sonho viajar para... Nossa! Onde que entra, meu Deus do céu? Aqui, mamãe! Keké, parece que você já conhece essa Disney, menina! Você sabe até onde que entra? Nossa, a gente vai no 2 ou no 3? Keké é o mais radical! Eu vou no 3? Eu tô no 3! Meu Deus! Tô bando no 2! Ai, Keké! Como que faz para esse 3... Que legal! Olha lá, Keké! Yeah! Uau! Eu acho que eu vou vomitar! Credo! Esse negócio enjola, Keké! É muito legal! Olha isso! Nossa! E o melhor de tudo, Keké! A gente não precisa pagar nada! Uhul! Keké, a hora que estiver lá em cima, a gente vai pular, tá bom? 3, 2, 1... 2, 1 e... Pulei! Mãe, olha o que está... Keké! Keké! Desce daí! 3, 2, 1 e... Yeah! Meu Deus! Adorei o primeiro! E você, Keké? Eu também! E agora, Keké? Eu quero ir nessa montanha russa giganorme! Tenho outro brinquedo aqui, mamãe! Keké, isso é só uma mesa! Não, aqui, ó! Aqui! Ah! Então vai lá, senta lá que eu vou ativar o botão aqui! Eu não consigo sentar! Senta! Uai, Keké! Menina! Uh! Uh! O que está acontecendo? Acho que esse brinquedo está bugado! Aqui! Vou ativar, hein? Gira! Uau! Tem as xícaras! Olha, Keké, que lindo aquele... Ah, esse aqui só gira, né? Só gira! É, eu não gostei não, Keké! Uau! Eu vou pular o muro! Eu vou pular o muro! Eu também estou pulando, que nem das loucas aqui! É, querido, roxo! Vem, Keké! Nossa, mas aqui é bem radical, viu, Keké? Nossa, que radical! Meu brinquedo favorito, mamãe! É, ele é bem fofo, né? Essas xícaras são bem fofas! Lembra a Bela e a Fera! É! Mas eu não gostei, Keké! A gente gosta de coisas mais radicals, gente! Eu quero ir nessa montanha russa! Keké, vem aqui, Keké! Onde que vai? Tem uma montanha russa! Eu te peguei aqui! Keké, cadê a minha filha, meu Deus? Keké, vem aqui! Cadê você? Estou do lado daqui! Pula o muro, Keké! Ah, aqui? Isso, vem aqui! Cadê você? Eu te peguei! Não, Keké, eu estou aqui, ó! Ah, mamãe! Mamãe, pensei que nunca mais eu ia te ver! Que exagero! Aqui, mamãe, acho que aqui tem um brinquedo! Isso, vem, vamos lá! Aqui, mamãe! Então, a gente quer ir na montanha russa! Ai, eu vou pular o muro! Eu quero ir na montanha russa giganorme! Aqui, aqui, acho que tem uma escada! Então, será que a gente consegue subir lá? Acho que sim! Estou subindo, mamãe! É, aqui está escrito entrada, Keké! É, então vamos subir, né? É, se está escrito, a gente confia, né? É, vamos confiar! Nossa, mas que escada gigante! É, está muito alto! Keké, eu acho que é a entrada da montanha russa, papai do céu! É hoje! Meu Deus! É hoje que eu fico louca nesse lugar, meu sonho! Tá nesse lugar também, Keké! O que é isso? Keké, cadê? Cadê? Espawnou! Vem! Vem! Sabe! Ah, eu tolei! Mamãe! Ah, eu tolei demais! Ai, meu povo! Eu tolei, Keké! Eu estou indo! Desce, Keké! Keké, pra gente ir juntas! Vamos, mamãe! Parque, Keké! Yeah! Aê! Olha! A gente vai ver todo o parque daqui de cima, pessoal! Sim! Olha! Bem infantil, né, Keké? Bem infantil! Olha, uma baleia! Que peixe! Keké, a gente vai descer! Uh! Que demais, pessoal! Um tubarão! Cheio de tubarões, Keké! Que radical! Essa é incrível! Ela é gigante, Keké! Olha uma orca! Que linda! Muito bem feita essa montanha-russa! O que a gente fez pra dentro do parque? Ai, o Nemo! Que lindo! Uh! Que legal! Maravilhoso! Amei! Keké, parece ter parque... Olha, a gente vai entrar dentro da volta do tubarão! Toro, 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 toro! Boa! Acabou! Amei, Keké! E agora? Qual será a próxima atração, Keké? Qual? Vamos pular daqui de cima? Vamos! 3, 2, 1 e... Uh! Uh! E agora? Onde a gente vai? Vamos, Keké! Tchau, cheio! Vamos! O que é isso? Não sei, um brinquete de água? Ah, sim! Ah, mas aqui é a sala de Keké! Eu esqueci, Keké! E bateu meu bumbum! Aqui, deve ser a entrada, Keké! Vem! Vamos! Você não gosta de fila! É! Aqui, aqui spawn, ó! O libo assim! Ué! Mamãe, você tá fazendo em cima? Aqui! Vem, Keké! Vem! Vem, Keké! Aqui! Fica sentada! Aí! Nossa! Esse é aquático, Keké! Nossa! Olha que incrível, gente! Muito legal! Parece ser muito grande, Keké! Sim! Tá preparada pra molhar? Tá preparada pra molhar? Aham! Uou! Pessoal! É o melhor dia das nossas vidas, né, Keké? Era o nosso sonho conhecer a Disney! Eu só não vi o Mickey! Você já viu o Mickey, Keké? Não! Vamos ver se a gente acha mais brinquedos daqui, mamãe! Olha, tem vários brinquedos! Keké! O quê? Eu fiquei sabendo que tem a casa mal-assombrada! E também eu ouvi dizer que tem um parque aquático, mamãe! Vamos lá, Keké! Vamos? Eu vou pular daqui? Não, Keké! Não pula! Já pulei! Mamãe! Oi, Keké! O que é essa bota aqui? Que bota, filha? Essa aqui! Ai! Chegou esse trem no meu nariz? Esse trem fedorento? Não! Deixa rápido! É só flash! Eles dão a gente no início do mapa pra gente ficar bem rápidas, igual flash! São botas mágicas do flash, Keké! Uau! Qual brinquedo agora que a gente vai, filha? Eu tô explorando! Tá explorando o quê, Keké? Mamãe, cadê você, mamãe? A gente só se vê! Você tá lá atrás! Meu Deus! Que flash atrasado! Eu sentei! Minhas pernas estão doendo! Vamos! Mamãe, mamãe! Oi, Keké! Vamos na queda livre! Vamos na queda livre! Vamos! Eu vou em qualquer lugar hoje, minha filha! O dia é nosso, pelo amor de Deus! Tem que aproveitar tudo! Nossa! Onde que é, minha filha? Aqui, mamãe! Aqui, mamãe! Oi! Vai ver! Queda livre! Espera! Você vai sem eu! Ah! Keké! Você vai sem eu! Nossa! Keké, desce! Desce! Mamãe! Mamãe, agora sim! Ai, Keké! Vem! Vem, Keké! Tá aí! Agora! É meio torta! Keké, você gosta meio torto? Keké! A gente vai cair daqui! A gente vai cair, Keké! Mamãe, eu tô indo no parque aquático! Uou! A gente tem que ir lá, Keké! A gente tem que ir lá! Meu Deus! Olha que altura! Eu tô vendo a casa mal assombrada, o catelo mal assombrado, Keké! Vamos ir lá depois, mamãe! Vamos, Keké! Vamos em tudo! Mamãe! Oi, Keké! Vamos ver eu descer! Ai, meu Deus! Tá preparada, Keké? Tô! 3, 2, 1 e... Vai cair! Por que é que a gente não desce? Então... Então, né? Não foi nada radical! Keké, ela não tá subindo de novo! Pula, mamãe! Gostei não, viu? Gostei não! Também não! Pai não! Keké, vamos no parque aquático! Eu já tô indo! Eu não tô nem aí! Keké! Legal! Olha isso! Nossa! Hoje a gente vai se esbaldar, Keké! Tê-tê-tê-tê-tê-tê! Tô preparada! Ai, que fofa! Já sei! Vou pegar o outro, Keké! Que horroroso! Você é horroroso! Como você fala assim, dos formos... Keké tem um canhão, Keké? Tem um canhão! Canhão dos piratas, Keké? Peraí, deixa eu mirar! O que você vai fazer, filha? Cuidado, Keké, cuidado! Isso é uma arma, Keké! Sente isso, mamãe! Por que você tá subindo no negócio, Keké? Agora! Peraí, mamãe, eu fiquei na frente do canhão! Pra quê, filha? Você vai ver, eu fiquei na frente, por favor! Tô na frente! Você queria me matar, sua louca! Ai, vou nesse desconego aqui, mamãe! Keké é muito louca! Tá explodindo o parque aquático, é? Depois a gente tem que pagar pro Walt Disney! Que isso, que loucura! Que delícia, Keké! Eu achei uma tirelesa! Eu quero ir da tireloresa! Não, eu vou primeiro! Não, Keké! Eu vou primeiro, porque eu tenho que testar os brinquedos! Que isso? Quem disse isso? Eu, sua mãe! Mas eu já fui! Keké! Desce daí, sua louca! Uau! Você quer ter um barco! Um barco dos piratas do caribe, Keké! Vem, filha! Espera! Espera! O que você bateu o barco? Keké, tem uma gangorra! Ah, mas o menino tá ali! Não, não tá aí! Primeiro, primeiro! Uau! Você chutou dentro da... Vai, Keké, gangorra, filha? Yeah! Não vai me chutar de novo, não, hein? Não vou, não, mamãe! É legal aí, Keké? Mamãe, eu tô com dor de cola! Por quê? Gente, olha o braço da Keké! Keké, por que você tá desse jeito? É de tanto gangorra, filha? É, mamãe! A gente vai ter que procurar um médico, filha! Vamos lá, piscina! Então bora, eu já tô nela! Eu chamo a Keké pra ir e ela nem me espera, essa danadinha! Espera aí que a gente vai fazer uma competição de natação, Keké! Mamãe! Oi! Eu tô vendo coisas na casa mal assombrada! Ai, Keké, depois a gente vai lá! Tá, então vem aqui, ó! Fica em seu local... De lá, Keké, de lá! Aqui? Isso, bem na pontinha! A hora que eu falar já! Ah, mas Keké, você tá transposciando, Keké! Você tá transposciando, Keké! A hora que eu falar já, hein? 3, 2, 1 e... Já! Eu tô muito mais grande! Gente, eu vou pegar a bota! A bota vai fazer o natar mais rápido, Keké! Vamos, bota, me ajuda! Me ajuda, bota! Keké, ei! Mas pera aí! O quê? Eu nem cheguei no final, Keké! Keké tem uma quadra ali de basquete, meu Deus do céu! Eu tô vendo! Eu vou ganhar o basquete! Olha lá, Keké, tem duas bolas! Vamos lá, Fia! Vamos lá! Vamos fazer uma competição aqui! Quem é a melhor, hein? Olha que legal! O que que é? Ela fica juntando a bolinha! Que fofo! Olha a minha mão! 3, 2, 1 e... Uhul! Errou! Agora é minha vez! Acertei, Keké! 3, 2, 1 e... Uau! Essa é a minha vida! Tênis! Acertou? Não tu vi bola nenhuma passando na rede, Keké! Então vamos na casa mal assombrada? Vamos na casa mal assombrada, gente! Eu sou dessa, eu sou corajosa! Eu não tô nem aí! Aham! Tá, sei! Quem tem medo escuro, né? Eu não, hein? Nem é, meu pai! Quem tem medo de dormir sozinha, hein? É meu pai! É meu pai! Mamãe, essa casa é mal assombrada! Keké, cuidado, Keké! Keké, que eu tô com medo! Me espera, que eu tô com medo, Keké! Eu vi uma tela preta! A gente vai assim, de maior mesmo? Keké, olha o cemitério, Keké! Isso é confiável! Você tá com torcicola até agora, Fia? Sim! Eu vou espalmar! Espera, Keké! Eu vou espalmar! Eu tô com medo! Eu vou espalmar! Bora, Keké! Bora! Espalna aí! Meu Deus, eu já tô indo! Vai, Keké! Já fui! Mamãe, você vai aí! Pega a sua cadeira, mamãe! Você vai atrás! Não tem como ir junto, não, papai do Celi! Mamãe! Ai, Keké! Minha cadeira sumiu! Como assim, Keké? Minha cadeira sumiu! Volta no início, Keké! Keké, minha cadeira sumiu! Minha cadeira sumiu! Essa casa é tão mal assombrada que a cadeira fica sumindo toda hora, meu Deus! Fantasma! Eita, Keké! A cadeira sumiu! A gente vai ter que ir sem cadeira mesmo! Ah, tem um fantasma balançando! Ai, meu Deus! Ai! O que é isso, Keké? O que é isso, Keké? Ai, peraí! Vamos ver o que tem aqui! Ai, meu Deus! Ai, tem um fantasma balançando! Ai, o que é que eu tô passando? Ai, apareceu a dança da minha terra! Que medo, um bicho! Ai, que susto! O que é isso, menina? Ah, tá tudo girando! Ai, Keké, que susto! Uma lâmina passou no meu corpinho! Tenho vontade de eu passar daqui, mamãe! Mamãe! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não sabe o mês que eu tô passando, hein? Tem um monstro de monstro de monstro aqui! Foi ideia sua! Eu vim na casa mal assombrada! Foi ideia sua! Foi sua! Eu me cortei, mamãe! O que é isso, Keké? Não vai desmaiar no carrinho! O que é isso, Keké? Você não tá me respondendo, Keké? Mamãe, cadê você? Eu te perdi na Disney! Peraí! Foi tudo um sonho! Por isso foi tão fácil de convencer minha mãe! Na Disney, não tinha Mickey! Foi tudo um sonho! Ai, que pena! Mas agora, igual no sonho, Eu vou tentar pedir minha mãe pra ir na Disney! Ai, vamos ver se ela deixa, né? Agora tudo faz sentido! Por isso que eu dirigi o carro da minha mãe! Mas chegou a hora, né? Mamãe, cadê? O que é? Caiu da cama, minha filha? Não! Vai ter uma cabeça, Keké? Não, eu quero te pedir uma coisa! Vai, Keké! O que foi? Pede! Vamos pra Disney! O que é? Vamos pra Disney? Que que é? Você tá de brincadeira comigo, né? Não! Ir pra Disney do nada assim, filha? Mas mãe, no meu sonho a gente foi! Keké, no seu sonho! E vai continuar no seu sonho! A gente não tem dinheiro pra ir pra Disney, Keké! Volta pra cama e vai dormir, porque ainda tá muito cedo! Já que a gente não vai pra Disney, Eu vou sonhar com ela, que é bem melhor! Isso, filha! Vai dormir e sonhar com a Disney! Porque ir lá, minha filha, É quase que impossível! Só no seu sonho mesmo! Ah, que pena! Miki, eu te amo!